E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje um dos vídeos que vocês mais pediram aqui no canal Happy Wheels Tem uns probleminhas pra jogar Happy Wheels, primeiro de tudo é que eu não sei jogar Happy Wheels Segundo de tudo é que eu não sei nem gravar o Happy Wheels, eu não sei nem se tá dando certo a gravação Eu não sei, eu não sei, eu espero que sim E depois vocês deixem nos comentários qualquer mudança que vocês gostariam que eu fizesse Tem alguns mapas aqui, vamos com bastante estrelas E o Fire, você foi demitido muito forte Então vamos jogar isso aqui, vamos ver como é que é essa bagaça Ah, espaço, ele solta um turbo da cadeira de rodas Gente, não faz nada isso aqui Eita, porra! Ué, legal, velho Eu apertei um botão, eu fui arremessado Ganhei? Não Nossa, ganhou um pedaço de mim depois Então vamos procurar outro Entre na caixa, difícil Por que será que é difícil? Tá Ah, eita Ah, por que é difícil isso aqui? Ah, moleque, eu sou profissional no bagulho, rapaz Bitches in your face, demorou Vamos pra próxima Arremesso de bolas Danai lá! Tá, eu vou com quem? Eu vou com esse tiozinho Ele tem cara de mal amado E ele tem uma gostosa, demorou Tá Ah, tá Será que eu tenho que pegar essa bola aqui? É isso? Ah, consegui Tá, se eu jogar a bola ali eu morro Ah não, eu morri de novo Ai, que raiva Tá, vamos outra Eu gostei disso aqui É tipo o basquete da morte Vai, ali ó Yeah Bloqueei toda a saída, demorou Vamos lá agora Ah Oh, o bagulho que era pra me ajudar me matou Que filha da puta, velho Tá, vamos outra De novo Vai Pega a bola e faz Ah Machado no meu cu Moleque, o machado tá no cu Eu não consigo Ai, mas eu acho que talvez eu consiga me virar com esse machado no cu aqui mesmo Nossa senhora, velho Vai Eu sou um zumbi de machado no cu Vai, velho Faz alguma coisa, parceiro Não dá pra fazer nada Restata, vai Olha, ele fica coçando o nariz, ó Ah, o nariz tá coçando Seu viadinho Vamos lá Vai, outra Restart Então, beleza Foi, puxei E, ó Yeah Tá, beleza Outra de novo aqui, ó Ó, bosta Tá, de novo Não, eu alcancei Mas é a última É porque esse é legal Eu gostei desse aqui Yeah Ganhei várias bolas Yeah Mais várias bolas Ah, eu tenho que jogar ali, ó No Wins Tem um lugar ali que é o Wins Na sua cara, rapaz Vamos pra próxima Ah, eu não sei Por que vocês gostam Todo esse jogo, velho É engraçado, né Eu gosto de ver os caras jogando Eu gosto de ver o Ted jogando O Coelho O Terror O MFA Eu acho engraçado eles jogando Mas eu não sei jogar isso aqui Tá, backflip pelos dias Vamos nesse aqui, então Ah, mano Caralho Quando tem esse negócio aqui Eu já não gosto Tudo que você faz São backflips Uhul É só isso Uhul Vamos dar turma Turma pra frente Tem que ter um final nessa bagaça aqui Boa, bitches Ihihih Eu sou um velho muito louco, moleque Caralho É só isso Pulei da cadeira de roda, então Eu sei voar Eu não preciso andar Aqui, eu preciso andar Quando a gente sabe voar Uau Minha cadeira de rodas passou E eu estou indo ainda Olha só Vai em posição fetal Vou em posição fetal Vou, olha ele correndo Ganhei, velho Caralho Eu sou muito bom nesse jogo Vou jogar essa porra sempre Agora, sabe que eu ganho direto GLPTV Coração Quem é um coração? Ele deve ser amigável Ai, meu Deus Vamos lá Tá, por enquanto tranquilão Eita porra, velho Vai, meu filho vai passar da fase sozinho Ah, não dá Eu morri E agora eu te bato Ah, que droga Eu quero ir de novo Eu gostei Ah, tu tá falando que R Dá restart ali Como eu sou desado, né Vai, pedalei Simbora Dá uma freada, meu Boa, garoto Ai, a criança já foi Caralho, tomei uma espadada Espadada no cu Estou viajando com uma espadada no cu Foda-se Nossa, velho Esse mapa é legal, velho Por que você que a galera valeu? E tem um coração, né Esse mapa é do coração Vai, tem que fazer um salto aqui Boa Pulei Espada no pinto No Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não para, velho Que maldito Ele para Nossa, ele anda muito mais rápido pra trás Do que pra frente Vai, então vamos pra frente agora Ai, não Não Vai Agora foi Ele fica preso Ai, pedalei Beleza Tem uma espada aqui Beleza Foi mais um Eu vou passar no mapa, velho Ih, agora vai Eu vou morrer Cadê? Tem que ter uma hora que a queda vai acabar Ou não Acabou? Ah, não tem fim o mapa Que filha da puta Eu gosto de ouvir a musiquinha Volta pro menu Calma, gostosa Eu vou te salvar Deixa passar a bola uma vez Passou outra Foi Nossa Deu uma bolada na cabeça, jovens Doudouça Nossa, velho Doudouça Que desastre esse mapa aqui É pesado A moto continua Vai, motiga Não, quero voltar Ah, tá falando que o R volta Eu aperto o R e não volta Porra, não Caralho O bagulho tá jogando Meu coração Vitória moral Só tenho isso a dizer Meu coração está lá Que loucura Esse mapa eu não gostei também dele não Muito difícil Olá, amigo Depois de você te matar Eu quero testar suas habilidades Pra sobreviver Então aqui vai um curso Que eu fiz pra você Gipsy Skeleton Fique aqui e espere por 5 segundos Ó, da hora E agora? Esse aqui vai me matar Eu sabia que ia me matar Agora esse negócio aqui Eu vou tentar ativar Ai, meu Deus do céu Tá Agora a gente chega mais ou menos Até aqui E opa 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 Caiu meu fio Agora tem outro aqui Ah, não Que raiva Última vez, velho Se eu não conseguir agora eu desisto Pulei mais uma vez Vamos devagarzinho Vamos devagarzinho Ah, garoto Eu sou muito profissional, rapaz Ai, caralho Eu não tô conseguindo passar no negócio Tá, fui pra trás Fui pra frente Pule Pera, vamos se posicionar bem E... Pular Ó, garoto Isso foi legal Ai, ai Nossa, cuidado com o vídeo Que pode me matar essa bodeca Ué, e aí Nossa, agora Vai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu tô levando a fechada, velho E agora? Nossa, velho Eu quebrei a perna por nada Eu tô só o cotoco Ai, ai Nossa senhora Ai, ai, mano Que droga Aê, boa Gui abriu Ahn Tá Beleza Abri um Tem que ficar aqui E esperar por 5 segundos E agora eu vou começar a matar pessoas Então vamos lá Primeiro eu aperto isso aqui A máquina de lavar Agora é a hora da história Do inferno Yeah Assassino da banana Nossa, velho Eles vão uma facada sem som na banana O assassino do Sandwich Eu fico explodindo as pessoas Que é da hardcore Santas Média Papai do céu Papai do céu Papai do céu Eita porra Peraí Eu quero mais isso aqui Ah, mas acabou Acabou? E é assim que a gente vai finalizando este vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Demorou muito tempo nesse mapa Mas ele foi divertido Se você gostou Então não esquece de avaliar Muito obrigado por ter ajudado até aqui Um abraço do Paté Até a próxima E valeu E valeu E valeu